A Paz do Senhor, querido irmão, que está acompanhando a Rede Brasil de Comunicação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco deu início à segunda parte da campanha estadual de oração neste ano de 2019. Por isso, até outubro, dentro da nossa programação, estaremos juntos intercedendo a Deus pelos objetivos desta campanha idealizados pelo nosso pastor-presidente Ailton José Alves. Queridos irmãos, nós temos alguns objetivos de oração para orarmos agora. Iremos orar pela Igreja do Senhor Jesus, iremos também orar pelo nosso amado pastor-presidente e também pelo santo ministério da Igreja. Estaremos orando para que o Senhor salve muitas vidas para o seu reino e traga de volta os irmãos que estão desviados do Evangelho. Quero convidá-los para orar juntos em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento estamos na Tua presença e queremos te apresentar a Tua Igreja, a Igreja que Tu fundastes. Aleluia! a Igreja que é Tua, Senhor. E queremos te pedir que em nome de Jesus Cristo fortalece, Senhor, cada crente individualmente e fortalece a Tua Igreja do coletivo, Senhor. Tu és poderoso para alcançar cada membro, ó Senhor, cada irmão, cada irmã, cada obreiro que estão intercedendo conosco neste momento. Pai Santo, te apresentamos o nosso amado pastor-presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, o Teu servo a quem Tu escolheste para conduzir, Senhor, este grande rebanho. Dá-lhe graça, dá-lhe saúde, Pai bendito, dá-lhe força para que o Teu servo continue com alegria, com disposição, levando o IDI, a Senhor, levando a Tua Palavra junto com a Tua Igreja. Te apresentamos a sua família, a nossa irmã Judite, todos os seus filhos, o nosso pastor Ailton Júnior, que é o vice-presidente da Igreja, sua família. Ó Pai bendito, também te apresentamos, Senhor, neste momento, o nosso pastor Jefferson Nafes, a sua família, a nossa irmã Ana e o seu esposo. Pai Santo, continue abençoando a família do nosso pastor. Cuida deles em nome de Jesus Cristo. Também te apresentamos, Senhor, o Teu santo ministério, a convenção da Tua Igreja, a mesa diretora, te apresentamos, cada obreiro individualmente, com as suas famílias. É impossível, Senhor, citarmos os nomes de todos, mas Tu conheces a todos. Em nome de Jesus, alcança-os com a Tua bênção, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Pai Santo, te apresentamos neste momento, Senhor, a Tua Igreja que está pregando a Tua Palavra e queremos te apresentar aqueles que nunca foram crentes, mas que sejam alcançados pelo Teu Evangelho. Salva-os em nome de Jesus. Também te apresentamos aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua casa, dos Teus caminhos. Nossos irmãos que cantaram, que pregaram, que são membros desta igreja, que sentiram alegria na salvação e que hoje, Senhor, estão afastados, desviados da Tua Palavra. Mas Tu podes trazê-los em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós te pedimos que toque em cada coração, no nome de Jesus, e traz de volta o meu irmão, a minha irmã, que está ouvindo a Rede Brasil e que agora está afastado, ó Senhor, dos Teus caminhos. Pai bendito, traga-os em nome de Jesus. Te pedimos isto hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, continuem acompanhando a nossa programação. A qualquer momento, nós estaremos de volta com a campanha estadual de oração da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, no Estado de Pernambuco. Igreja pastoreada pelo pastor Ailton José Alves. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. 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 Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.